E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí ao meu canal. Vamos começar aqui com mais um Flaviano Responde aí, ok? Pra quem não me conhece, meu nome é Flaviano, sou especialista em mecânica e customização de motocicletas e proprietário desse canal aí, que sempre traz dicas bacanas aí sobre motocicletas pra vocês, ok? Antes de começar o Flaviano Responde aqui, eu tenho que passar alguns recadinhos aqui pra vocês. Primeiro, primeiro é o curso, tá? O curso tá maravilhoso aí. Entrou mais 10 videoaulas de Suzuki aí, tá? De parte elétrica da Suzuki e está bombando aí. Quem tem vontade aí de aprender a mecânica, tá? No conforto da sua casa aí, ó, na hora é agora. Entre no link aí, ó, na descrição desse vídeo aí, ó. É só clicar, fazer sua inscrição e vir fazer parte da nossa turma, ok? E também temos o quê? Um e-book, tá? O e-book feito por mim e pela Blue Cultura. Um e-book, nesse e-book eu falo sobre o quê? Falo quais as ferramentas, quais as principais ferramentas que a gente tem que ter numa oficina de motocicletas aí, ok? Tá aí, ó, na descrição do vídeo também. Logo abaixa o link do curso. Tem lá, e-book grátis. É só você clicar, funciona da seguinte forma. Você clica, coloca seu e-mail lá, que o pessoal aqui da produção vai mandar direto pra você aí o e-book, ok? Então, é só clicar aí, mandar o e-mail, que a gente vai mandar o e-book, beleza? E o grupo do WhatsApp, o quarto grupo do WhatsApp, ele já tá mais da metade completa aí já. Então, corra pra quem quer entrar no grupo do WhatsApp, o link tá na descrição aí também. É o quarto grupo já, porque o primeiro, segundo e terceiro já tá lotado. Muita gente fica pedindo pra entrar, pedindo pra entrar. Então, a gente criou o quarto grupo e é só entrar aí, que tem muita gente boa lá e muita dica bacana rolando lá também. Beleza? Então, pode vir. Então, agora, pessoal, vamos lá pra mais um Flaviano Responde. Na primeira pergunta aqui, eu vou responder a pergunta do Sérgio Amado Atibaia. Sérgio Amado Atibaia, muito obrigado, viu, Sérgio? Boa tarde, Flaviano. Se eu fizer um curso de mecânica, quando eu terminar, será que eu já estou apto 100% para montar uma oficina? Ô, Sérgio, essa é uma questão muito delicada de se tratar, tá? Eu, Flaviano, até hoje, eu não me considero 100% mecânico, tá? Eu sempre, todo dia, eu tento aprender alguma coisa diferente, certo? Então, eu te falar que você fizer um curso, você vai estar 100% apto a abrir uma oficina, eu vou estar mentindo pra você. Com certeza eu vou estar mentindo pra você. E qualquer um que te falar isso, vai estar mentindo pra você descaradamente, tá? Porque nesse mundo de mecânica, de motocicleta, todo dia você aprende uma coisa nova, certo? Um problema novo que apareceu, uma forma de fazer um certo serviço que você fazia antes, que é bem melhor, tá? Então, você fazendo um curso de mecânica, você está apto a trabalhar com mecânica, ok? Você está apto a trabalhar com mecânica. Você vai ter as técnicas, você vai ter a forma de fazer o serviço, certo? Agora, pra você ser 100% mecânico, 100%, é só não parar de estudar nunca, tá? Sempre está se atualizando, cada dia mais, ok? Então, manda a brasa aí, que com o tempo, você aprendendo, você vai ver que a mecânica é sempre um dia depois do outro. Beleza? Então, um grande abraço aí e muito obrigado pela sua pergunta, viu, Sérgio? Agora aqui, nós vamos pra o Félix Santos. Félix Santos, ele está perguntando aqui o seguinte. Bom dia, meu amigo. Não quero comprar uma moto sofisticada. Estou pensando em comprar uma Saara. Sei que vou ter de dar uma ajeitada nela, claro. Mas, na sua opinião, é uma boa moto? Veja bem, é apenas pra dar um rolê com minha esposa. Abraços, meu amigo. Ô, Félix, o que acontece? A Saara, pra mim, é uma das melhores motocicletas aí que a Honda já fez, tá? É uma das melhores, ok? Mas, ela tem uma particularidade que é o seguinte. Ela já é uma senhora, né? Já é uma senhora moto aí. E ela requer bastante atenção na mecânica dela. Você vai ter que comprar uma moto aí muito nova pra você não ter tanta dor de cabeça. Por quê? Porque as peças dela são meios difíceis de achar. Hoje em dia, o pessoal tá vendendo ela a preço de ouro. Ano passado, né? No início do ano passado, nós tivemos aqui no nosso canal a reforma de uma Saara, tá? Então, foi vários meses aí de luta com essa Saara aí. Tanto com peças, quanto com a pintura, essas coisas de carenagem. Foi um parto pro rapaz conseguir as peças. Mas ele conseguiu, certo? Mas, no preço que as pessoas estavam dispostas a vender, tá? Então, muito cuidado aí. Porque um sonho seu pode virar um pesadelo aí se você comprar a moto errada. Ok? Mas é uma excelente motocicleta aí. Ok? Um grande abraço pra você aí. E muito obrigado aí pela pergunta. Viu? Ô, Félix Santos, muito obrigado. Agora, gente, é a pergunta do Júnior Costa. Boa tarde. Minha moto é uma Titan 150. Ela está sem força pra sair. Sem arranque. O que deve ser? Obrigado. Ô, Júnior. Pode ser embreagem, tá? Se sua motocicleta aí está sem força pra sair do lugar, né? Pode ser embreagem aí que está já bem ruim, né? Já passou de patinação ela aí e já está bem ruim pra andar. Então, dá uma olhada aí, ó. Dá uma desmontada na tampa lateral aí. Veja como que está aí a situação dos discos e providenciar a troca aí. Beleza? Então, muito obrigado aí, viu, Júnior Costa. Espero que você consiga consertar sua motocicleta aí. E agora, pessoal, eu vou mandar aqui uns salves, tá? Vou mandar um salve aqui, ó, pro MCL013. Mano, vídeo top, muito bom. Obrigado por postar vídeos assim. Valeu. Ô, MCL, eu que te agradeço aí, tá? Por você ter assistido e ter dado essa moral aí pro canal. Muito obrigado, viu? Agora é o Ezequiel de Alencar Negreiros. Disposição admirável para responder as perguntas profissional para se espelhar. Muito obrigado, viu, Ezequiel. Ezequiel também, gente, é um inscrito do canal aí, ó, que em todo vídeo ele manda um comentário dele, ele dá a opinião, ele manda o salve. Então, muito obrigado, viu, Ezequiel. Um grande abraço pra você aí, viu? Valeu. E agora é o Lucas Costa. Sou seu fã, parabéns. Ô, Lucas, muito obrigado aí, tá? Um grande abraço pra você aí também, beleza? Um salve aí. Então, pessoal, por hoje a gente vai ficar por aqui. Espero ser merecedor aí do seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal, tá? A gente tem vídeos aí todos os dias agora. Todos os dias tem Flaviano Responde. Na quinta-feira, às 9 horas da noite, a gente tem a live, certo? Na qual a gente bate um papo aí, ó, tete-a-tete. Muito bom e descontraído aí, tá? Todo dia, todas as quintas-feiras, às 9 horas da noite. E nos sábados aí, vídeos sobre mecânica de motocicleta. Beleza? Então, um grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.